O futuro do Rio Grande. Este foi o tema da palestra do governador José Ivo Sartori durante a reunião almoço Papo de Amigo da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Entre os assuntos abordados, o governador destacou cenários e contextos do Rio Grande do Sul, desafios e mudanças. O mais importante é não perder o horizonte, é olhar para a frente e saber aonde queremos chegar. Transformações e mudanças precisam ser feitas e precisam ser realizadas. Nós temos fé no futuro porque nossa esperança é concreta, ela é real e eu tenho certeza que ela é transformadora. E o nome do nosso futuro é o Rio Grande do Sul. A ADCE é uma associação sem fins lucrativos que desde 1963 vem auxiliando empresários e profissionais liberais.